Boletim TV Universo Apoio, Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação, Dom Helder Câmara Jornal, O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Vamos começar mais uma semana muito bem informado na primeira edição do Boletim TV Universo. Foi enterrado em São Gonçalo, um motorista de aplicativo assassinado na comunidade do Caramujo, em Niterói, no último sábado. Parentes de Renan Martins Sodré, de 33 anos, pedem justiça. Informações dão conta de que Renan Martins Sodré, de 33 anos, teria entrado por engano numa das ruas da comunidade e foi atacado a tiros por marginais. A família do motorista de aplicativo cobra justiça e pede celeridade por parte das autoridades policiais. O que fizeram com ele foi covardia. Não tem explicação. Isso daí foi um covarde, esses bandidos safados que acham que mandam de tudo que é lugar. Eles não querem saber. Eles não têm amor à própria vida deles. Eles acabaram com a minha família. A minha filha tem uma filha de 14 anos que está em choque. A minha filha é pequenininha, de 4 anos, de 5 anos, que nem sabe ainda. Eu nem sei como que eu vou falar isso pra ela. Eles querem botar a culpa porque ele não ligou o bicho de alerta, ele não abriu o vidro. É mentira, independente. Eles tiraram a vida do meu esposo. Eu quero justiça. Justiça. Circula nas redes sociais uma suposta nota emitida pelos criminosos da região após a morte do motorista. No comunicado é explicada a determinação de entrar nas comunidades do Rio com vidros abaixados, pisca-alerta, ligado e luz acesa. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. E a que ponto chegamos, né? A falta de atuação das autoridades e também agora ter que aturar nota oficial do crime realmente deixa a gente cada vez mais triste com as coisas que acontecem. E seguindo com informações, fim de semana de sol escaldante e velhos problemas nas ruas do Rio de Janeiro. Mesmo com as ações coordenadas pelas Forças de Segurança, a desordem tomou conta nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro. O vandalismo predominou. Na Praia do Arpoador, uma correria foi flagrada do alto de um prédio. Pessoas embarcavam em ônibus lotados com a janela de emergência destruída. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde.